Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Windows Server 2022 que está para ser lançado oficialmente pela Microsoft no dia 16, eles vão fazer um evento lá mostrando sobre o Windows Server 2022 mas só que eles já deixaram disponível no site oficial da Microsoft o download ali para você já ir utilizando, testando você tem aí 180 dias para testar ele gratuitamente e depois comprar a licença então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações e vamos lá conferir se o Windows mudou alguma coisa então vamos lá, é só você entrar nesse site aqui, que eu vou deixar o link aí na descrição e aí você vai descer para baixo, Windows Server 2022, avaliação de 180 dias aqui você pode escolher todas essas opções aqui, eu escolhi a versão com ISO, download com ISO só clicar em continuar, coloca seu nome aí, tudo certinho aqui e clique em continuar e vai começar a fazer o download feito o download, você dá um enter aqui, você pode ter feito ele com um pendrive bootável ou mesmo uma ISO ali com o seu sistema de virtualização, tá? se você fez com pendrive bootável, eu vou deixar no card aí acima um vídeo que eu fiz de como fazer esse pendrive bootável para você chegar nessa tela aqui e como vocês viram ali na hora do download, ele não tem a versão em português então só tem a versão em inglês então vamos selecionar aqui só a língua, o time e o keyboard, a linguagem vai ficar em inglês mesmo aqui é a BNT e vamos clicar em Next vamos clicar em Install Now e agora aqui nós podemos selecionar, se você quer essa versão aqui a primeira ela é uma versão core, que é sem interface gráfica e tem essa com interface gráfica, essa aqui é a versão standard tem a data center, a core e a experiência gráfica eu vou instalar essa daqui, a standard e vou clicar em Next aceitar os contratos, Next configurar aqui o particionamento vou clicar aqui em New Apply, OK ele já criou aqui para mim Next e vamos aguardar agora aqui a instalação vamos reiniciar aqui o servidor então fez a instalação aqui agora nós precisamos dar uma senha aqui para esse servidor vou colocar minha senha aqui repetir a mesma senha logo abaixo e vamos clicar em Finish e pronto instalação finalizada estão vendo aqui ó, que como ele é um servidor em inglês o usuário fica como administrator e não como administrador, tá? vou colocar minha senha opa vou colocar minha senha que eu acabei de criar e dar um Enter aqui ele carregou aqui o perfil e vocês podem ver que pelo menos na instalação vou dar um Yes aqui na instalação não teve nada de mudança da versão lá que eu fiz da preview vou clicar aqui e está aqui o servidor instalado vou fechar essa parte aqui aqui ó Windows Server 2022 Standard Evolution de 180 dias que eu posso testar esse servidor aqui então vamos vamos aqui expandir todas as configurações vamos dar uma olhada aqui para ver se tem alguma atualização aí ó já tem algumas atualizações aqui já está fazendo instalando tem essa atualização aqui que eu vou fazer também e aqui ó vamos clicar aqui em este computador propriedades aí está aqui né com esse nome aqui aí depois você tem que mexer nisso aqui mudar o nome aqui para para um nome mais fácil de você entender aí na sua rede aí você vai ter que descer tudo vai vir Advanced System Settings Computer Name e aí aqui ó você vem em Change e aí você consegue fazer essa alteração aqui e pronto e como ele é um servidor também você tem que vir aqui ó na placa de rede dele Ethernet ó Change Opinions Adapter vamos em Propriedades e aí você vai ter que colocar aqui ó eu não estou utilizando IPv6 então vou remover ele aqui em IPv4 eu vou vir aqui ó e vou clicar aqui ó e vou dar um IP para ele 192.68.18 que é no caso da minha rede vou dar IPv20 para esse servidor aqui ele já completa 255.255.255.0 vou dar meu gateway 9.2.68.18.1 e os DNS eu posso colocar o meu próprio servidor .9.2.68.18.1 opa .1 não .20 e aí aqui eu coloco os da internet .208.67.222.222 tá daí eu venho aqui ó em DNS adicionar mais um .208.67.220.220 opa .208.67 aí adicionar opa de novo hein tá difícil aqui .208 .209 adicionei .52 ok 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 e agora nós temos aí o servidor com IP fixo porque um servidor com IP dinâmico ele vai trocar o IP aí em algum momento e aí você vai ter um problema muito grande então feito isso aqui o restante é configurar configurar os serviços né que vai rodar se você vai querer aí instalar alguma coisa do tipo um servidor de web, um servidor DHCP, um servidor de storage, compartilhar arquivos e etc. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre o Windows Server 2022. Então, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que da versão preview que eu tinha feito já a instalação, continua a mesma coisa, o que ele mudou mesmo foi mais coisas de serviço, suporte com Azure, servidor híbrido, essas coisas. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.